Mais de uma semana depois do sismo que devastou o Nepal, foram resgatados três sobreviventes. E no sábado, um homem com 101 anos foi retirado dos escombros da sua casa. Mas o desespero invade os sobreviventes, sobretudo nas áreas mais remotas. Ainda ninguém veio aqui ajudar-nos. Desarrascamos como podemos e comemos o pouco que temos. A ajuda humanitária tarde em chegar às zonas de mais difícil acesso. Se ninguém nos vier ajudar, vamos morrer à fome. O que é que podemos fazer? O que é que podemos dizer? A ajuda humanitária que aflui ao aeroporto de Kathmandu demora a ser desalfandegada, o que está a preocupar a ONU e as restantes agências. O governo prometeu acelerar o processo, mas a burocracia está a atrasar a distribuição de bens essenciais. Além disso, as autoridades recusam a aterragem de aviões com mais de 196 toneladas, devido às condições da pista, que poderá ter sofrido mais do que é visível. O balanço trágico ultrapassa os 7 mil mortos, mas este número não para de aumentar. Debaixo dos escombros estão muitos corpos. As temperaturas estão a subir e os cadáveres começam a entrar em decomposição, por isso o risco de um grande surto de doenças é enorme. Os sobreviventes enfrentam outro perigo, a monção. A época das chuvas começa em junho e ameaça agravar uma situação catastrófica. A única coisa é que a gente vai ter mais de uma situação. Obrigado.